O dono deste restaurante comemora. Durante a pandemia, entregou 12 mil marmitas feitas exclusivamente para doação. Mas agora, com a aprovação da lei, a comida que sobrar da produção diária também vai poder alimentar os mais necessitados. O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. E eu acho que a pessoa tem que ter consciência, os empresários, os chefes, os cozinheiros, ou quem for, até quem receber, para não desperdiçar. Eu acho que essa pandemia vem mostrando que quanto menos desperdício, melhor. O objetivo da lei que entra em vigor é justamente esse, combater o desperdício e a fome. Assim, restaurantes, lanchonetes, bares e supermercados podem doar toda a sobra que estiver própria ao consumo. A lei ainda isenta o doador de responsabilidade no caso de algum alimento causar dano. A distribuição pode ser feita diretamente a pessoas em situação de vulnerabilidade ou para bancos de alimentos e instituições que vão fazer o repasse. Essa associação de apoio a moradores de rua, por exemplo, entrega mais de 15 mil marmitas por mês. Agora, também pode receber de restaurantes e repassar para quem precisa. A partir de agora, elas vão poder receber esse alimento no horário de almoço, no horário de jantar, e não precisar exatamente procurar uma instituição. E se vier para nós, nós vamos repassar com o maior amor do mundo. Vai tirar a fome de muita gente.